E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, tamo de volta com Call of Duty Black Ops Cold War. Vamos direto para a missão. Na verdade, vamos ao quadro de evidências antes, né? Missões secundárias opcionais. Além da sua próxima missão, as missões secundárias opcionais, Operação Red Circus e Operação Caos, Chaos, foram desbloqueadas e agora estão disponíveis no quadro de evidências. Beleza. Perseus. Sem escapatória. Red Circus. Chaos. Vamos! Operação Caos? O que é isso? Um ex-agente da CIA chamado Robert Aldrich se rebelou. Langley acha que esse idiota está com Perseus para montar uma rede de espionagem dentro dos Estados Unidos. A gente adquiriu um disquete criptografado de um dos agentes dele que acreditamos conter tudo o que a gente precisa sobre essa rede. Se tudo der certo, a gente sabe onde o audit está e podemos ir lá agora mesmo. Mas se não der para acessar o disquete, a gente pega o audit, mas deixa a rede intacta. Você pode encontrar inteligência que vai ajudar a acessar o disquete em missões. Então, fica de olho. Será que já dá para descriptografar? Acesso negado. Acesso negado. Ok. Acesso negado. Ok. E aí, as evidências... Hum... Nada aqui. Mensagem codificada. Peças soltas. Descobrimos que o Cassim estava carregando essa mensagem codificada. A gente acha que era para a rede de espionagem dos Estados Unidos, mas ninguém conseguiu decifrar ainda. Mostra como é que se faz. Encontrado em sem escapatória. E aí, foto de Robert Aldrich, o traidor. Ele representa um dos piores cenários possíveis para a CIA, um agente perito que, seja por ganância, ressentimento ou mudança profunda de visão de mundo, voltou-se contra a organização e contra o país que o moldaram. Quando se cruza essa linha, não há volta. A eliminação é o único meio de garantir a segurança futura da nação. É a famosa pacificação. Pacificação. Beleza, peraí. Ah, ok. Hum... Estava mexendo num negócio aqui. Segredo, vocês não podem saber o que é e não me pacifiquem, por favor. Operação Caos é essa. Aqui tem a Red Circus, sem escapatória. E aqui tem nova evidência. Não é possível. Ou tem... Tem um monte de coisa aqui, na verdade. Se vocês pausarem o vídeo, vocês podem ver tudo, né? Vamos na Operação Caos, então. Se você não decifrar o disquete antes de matar Robert Aldrich, a rede de espiões poderá escapar. É melhor não. Temos a Operação Red Circus, vamos para a principal, então. Na Sombra do Muro, na Sombra do Muro, temos evidências aqui, foto de Anton Volkov, um mafioso russo em Berlim. Foto de Franz Krauss, foto de Franz Krauss, gravação da investigação de Franz Krauss, lembrete da reunião em Berlim Oriental, recorte de jornal do U-Bahn, planta do apartamento de Franz Krauss. Franz Krauss, né? E arma tranquilizante. Ok, vamos lá. Para quem quiser ler as evidências... O povo lidera a máfia russa que se mudou para Berlim Oriental quando levantaram o muro em 61. É só pausar o vídeo. Esse cara tem conexões com cartéis pela Europa e nas Américas. Neutralizar ele não só vai prejudicar o Berkshills, mas também o Sindicato Global. Ele é peixe grande. E esse é o nosso peixinho. Franz Krauss. De acordo com o MI6, ele é um dos mensageiros do Volkov. Ele tem entrega para o Volkov marcada para amanhã à noite. Vamos infiltrar na Berlim Oriental pelo metrô. Uma estação fantasma do outro lado do muro tem o acesso que a gente precisa. De lá a gente vai ver o Krauss entrando na cidade. Quando o Volkov mostrar a cara, é matar ou capturar. Vamos nessa então. Eu particularmente estou achando bem legal essa campanha aqui. Na sombra do muro. 81. Passamos pelo muro indo para Berlim Oriental. Melhor se preparar. Fumando assim, jogando a bituca dentro do trem. Meu Deus. Ronald Reagan, no jornal. Assim que o trem desacelerar, a gente vai e pula. Par, Glossar. Esperem a próxima estação. Bel e eu vamos atrás do Krauss. Beleza. O trem está parando. Vamos começar. É nóis. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Ai, ai. Cuidado. Os guardas da Alemanha Oriental ainda patrulham essas estações. Patrulha à frente. A gente pode usar o trem para passar. Ok. Ok. Movimento na plataforma. Pega ele sem fazer barulho. Cuidado. Vai devagar. Vai lá. Tá muito legal a precisão do gatilho aqui no game. Vamos lá. Dá para sentir cada tiro da arma pelo gatilho, pelo R2. Vem comigo. Eu trabalho aqui na ferrovia. Espera. Eu vou pegar o meu crachá. É proibido aqui. Você está preso. Deita no chão. Pera. Fiquem tranquilos. Tenho certeza que a gente pode... Agora. Mas o que? Bom trabalho. Vamos limpar isso. Vamos. 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 O Krauss vai passar pelo ponto de controle. Vamos para o trilhado. Bor, Lazar. Estamos quase em posição. Copiado. Vamos lá. Por aqui. Cuidado com o holofote. Que aflição. Eles sabem trancar um lugar. Eu tenho que admitir. Fique de olho no ponto de controle. O Krauss vai passar por ali a qualquer momento. Procure o Krauss com a câmera. Droga. A segurança está mais apertada que o normal. Se detiverem o Krauss, ele pode perder a reunião com Volkov. No ponto de controle. O homem com a mala. É ele? Negativo. Esse não é ele. É você. Eu achei que era para chegar alguém de carro. Por isso que eu não estava olhando direito. Eu achei que era para chegar alguém de carro. Comigo. Tá, e agora? Nossa, mano, você tá aí já, velho Nem me avisou, foi mal Entendido A inteligência diz que o Krauss e o Polkow O Polkow se misturam no bar do outro lado Encontro com o canal do Hudson A do guarda-sulpa E aí, como faremos aqui? Cadê? Ah, o guarda-chuva aqui Vejamos Fico feliz de você ter conseguido Eu também O Krauss tá na mesa acima do meu ombro direito Ok Boa noite, senhor E o que posso servê-lo hoje? Uma pernilha vai Áudio alto, claro Agora a gente espera pelo Polkow O Hudson não me revelou Ele falou que você tava atrás do Polkow Ahn, sério que é pra eu conversar com você? É, tá bom Por quanto tempo ele vai ficar em Berlim? Eu não faço ideia O cara é um fantasma Eu imagino que não vai escondir Tá, e o que você sabe sobre ele ali? O Krauss é um desistase Não deixa a cara de bonzinho dele te enganar Ele é um assassino Ok, que bom Policiais estão por toda parte hoje Um dos meus informantes foi pego Uma inspeção aleatória A dois quarteirinhos daqui A Stasi vai achar que tem mais gente por perto Ixi, então deu ruim Eu vou pedir um favor Ele não vai aguentar a tortura por muito tempo Vamos resgatar Ou silenciar Ele tá preso aqui Vou ver o que consigo fazer Tá, de nada Epa, aqui vai rolar Tem gente te seguindo Melhor você ir pra casa E esperar o nosso contato Vamos acertar o local e a hora A gente cuida de quem tá atrás de você Bel, tem um problema Tem dois Stasi entrando no bar Sai daí, agora Chece Vai aqui no banheiro Eu seguro Ok, calmamente Indo ao banheiro Eita, meu querido Ele tá passando mal Novo plano Encontro fora do apartamento do Krauss Ele ainda é nossa chave Pro voo, corre Furtividade Esconda-se para evitar ser detectado Os inimigos serão alertados Quando o ícone pisca em vermelho O imedidor estiver cheio Vou precisar de mais tempo Se encontra com o Lazar E a parte sem mim Eu vou te atualizar Quando puder Sim Eita Como é que faz? Como é que faz? Porque o jogo só manda a gente girar O que é que é pra eu fazer, jogo? Além de girar Deixa eu ver Pra cá tem algo Ah, ok Era literalmente só girar Beleza Pra que é isso, cara? Pra lá não tem nada não, né? Caraca Eu quase atirei ali É um manequim Mano, mas o jogo não mostrou ícone de furtividade Nenhum, né? O policial só achou a gente Atirou E o jogo tinha acabado de avisar Que ia ter o ícone de furtividade Não tô entendendo não Onde tem inimigo aqui pra eu marcar? Tá marcando ou não tá? Tá marcando ou não tá? Tem minhas dúvidas se o jogo tá marcando inimigo ou não Eu vi um passo ali Não sei, o jogo não deu feedback se a gente tá marcando ou não os inimigos Ali marcou, mas assim O controle não vibrou O jogo não fez Áudio algum pra indicar nada Pô, tá silenciado essa aqui, né? Ou tem algo nela Não sei Vamos seguindo Ok Pô, mas deu ruim, né? Abre, cara Abre a porta Meu Deus Eu não vou conseguir, cara Agora vai Nossa Aê Aê Tá Beleza Munição Caraca Caraca Eu tenho monitorado uma casa de campo da KGB nas proximidades Eu não sei como eles me encontraram Eu fiz tudo como devia Tá Vamos Resgatar Obrigado por salvar a minha vida Não desaparece Opa Evidência pra operação caos Tá Meu, tem muito inimigo aqui E tipo E tipo, não tá fácil Porque tá muito escuro Não dá pra passar por aqui? Oh, droga Meu Deus Dá pra seguir agora? Eu não resgatei o cara Porque eu tinha coração mole Que nem o jogo indicou Eu resgatei o imbecil Pra ver se ele tem informação Pra passar pra gente, mano O que que é pra gente fazer, hein? Aê Tá uma pegada meio 007, né? De Nintendo 64 Esse game Se isso é discreção, Bel Que Deus nos há Me segue Hihihi Silêncio Ou os locais vendedorais Trilha sonora da hora A parte tá na loja de eletrônicos Do que o outro lado da rua Da casa do Krauss Eu tava indo pegar O Monarch Worst Do The Bromber Pra ela Mas acho que já tá fechado A parte tá logo a frente Você pode andar um pouco mais rápido Só avisando Tamo de volta Um carro parou perto do prédio do Krauss Há uns minutos Mas eu não tinha ângulo pra Peraí O Krauss tá no telefone Eu conheço a porra Do procedimento O que você acha Salazar Parece que o Volkov Que é a maleta do Krauss Vamos colocar um rastreador nela Ela vai nos levar direto pro Volkov Um de nós pode entrar no apartamento do Krauss Evitar o Krauss e a mulher dele É que vai ser o desafio Bel se voluntaria Enquanto Bel tá nisso Vou ficar de olho lá fora Em qualquer visita indesejada Caraca Sério que a gente A gente pode jogar Enduro Meu Deus Nossa Fenomenal Por que que eu tô jogando Call of Duty Se eu posso jogar Enduro Dentro do Call of Duty Prioridades né Ok Mas por que que eu tô sem arma A Stasi tá parando todo mundo Cuidado A Stasi tá parando todo mundo 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 Bel eu vi o Krauss escrevendo em uma coisa Vê se consegue encontrar Bel Se o Krauss ou a mulher dele te virem A missão acabou Você pode tranquilizar a esposa se precisar Mas o Krauss tem que ir pro encontro Eu vou ligar pro apartamento do Krauss Se prepara pra entrar Por onde hein? Acho que é por aqui né Tranquilizar Moça fica calma Tá tudo tranquilo É assim? Bom trabalho Agora acha a maleta Ela vai atender o telefone né Desculpa Não tem nenhuma freia Sim Esse é o meu número Mas eu Tenho certeza que essa amiga não tá Errado ou Você não tá errado Ah é Tranquilizante Por isso que não apareceu O símbolo vermelho Ok Ok Tá tudo certo moça Pegou no sono Ó Quanto carinho Por ali não é Ok Ok Tá Tá Não deixe o Krauss te ver. Me mantenha a par. E aí, time, o cara saiu ou não? Ninguém vai me avisar de nada? Era pro nosso contato avisar, né? Ah, ele saiu, fica tranquilo, pode ir. Era por aqui, né? Eu perco o Krauss de vista toda vez que ele entra naquela sala. Dá uma olhada. Você tá ficando sem tempo. Acha a maleta. Aqui. Não era pra ter alguma coisa aqui, não? O que que aquilo faz? Ah. Vai dar ruim. Eu tô muito aflito. Bel, já achou a maleta? Entendido. Agora coloca o rastreador e sai daí. Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim? Tinha que ter matado o cara, eu acho. Faz tempo que você trabalha pro Percy? Vamos interrogar o cara, né? Não me importo com as suas perguntas. Me enviaram para eliminar você. O não é mentira. Me matar não vai te ajudar a negociar com meus amigos. Infelizmente pra você, parece que esses seus amigos não vão aparecer, camarada. Eu provavelmente poderia achar uso pra você, mas você é material danificado. Só uma copa vai te curar. Que porra é essa? Bateria! Caraca, que missão insana. Que da hora. Só na insanidade. Meu Deus! Cadê a outra arma? É, a K-74. Meu Deus, vai dar ruim. Os caras estão resistentes. Ô, Lazar, sai da frente, seu burro. Caraca. Tava de um pente mais longo, mano. É, eu vi que eu ia morrer, cara. O cara chegou do meu lado, mano. A culpa nunca que é minha. Mano, os caras correndo na nossa frente, enquanto a gente tá atirando, é de uma genialidade. É muito inimigo. É muito inimigo. Ok. Ok, por onde a gente vai? Granadas de fragmentação. Aê. Aê. Aê que tá dando ruim. Nossa, eu preciso mexer nessa sensibilidade. Ela tá muito lenta, véi. A gente vai virar, é um inferninho, mano. Até virar, já morreu três vezes. Aê. Vamos lá. Um. Um hit. Eu morri, véi. Que isso, cara. A gente tá jogando o tempo inteiro de boa. Não morreu nenhuma vez do nada. No mesmo trecho morre um monte, cara. Um apelão do caramba. Recupera a vida, véi. Recupera. Porque você é muito frágil. Aê. É muito inimigo, mano. Peraí que eu quero ver o que tem aqui agora, né? RPD? R. Por aqui tá de boa. Daria pra entrar ali? Não, não dá. E nada demais aqui. Foi mal. Capturamos. Em nome do E-6. Obrigada. O Volkov é nosso. Mais do que ele merece. Vamos dar fora de Berlim Oriental. É, o desempenho foi meio trapalhões, mas assim... Conseguimos. A informação do Volkov confirma o que a gente temia. O Persis contrabandiu uma bomba através de Berlim Oriental. Não podemos ter certeza. Ele tá com ela, tenho certeza. A gente encontrou geocoordenadas criptografadas com a inteligência do Volkov. Uma região despovoada dentro da Ucrânia. Um sobrevoo de um SR-71 revelou isso. Eu quero saber tudo o que tá acontecendo dentro desse prédio. Vamos precisar dos outros. O Uds e o Mason estão vindo de Kiev. Nel, você vai infiltrar aqui com o Uds. O Mason e eu vamos ficar na espera pra extrair. A par que vai ficar na comunicação. A gente não tem ideia do tamanho ou do nível das forças deles. Então é melhor usar descrição ao atacar. Já tava na hora de ver por trás da cortina de férias. Pô, foi bem da hora, hein? Eu particularmente curti bastante. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E aí, luz vermelha, luz verde, fevereiro de 81. Será que vai rodar uma missão direto em seguida? Caraca. Show de bola. Bom, daqui a gente segue no próximo vídeo, então. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.